E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva Beá no YouTube. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, é mais um vídeo aí de agricultura e eu vou estar mostrando como fazer a adubação de uma cova para você plantar andu. O final do ano está chegando e a estação da primavera é a mais indicada para você plantar andu, dependendo da região que você mora, porque ele geralmente é plantado em um período chuvoso. Então aqui na minha região, onde eu moro, que é no Nordeste e no Estado da Bahia, o final do ano, que é a primavera, então a partir do mês de novembro é o mês das chuvas, é o período mais chuvoso do ano. Então onde eu moro é o momento ideal para estar plantando andu. Então um mês antes eu já preparo aqui as leiras para estar plantando. A gente já está indo para o mês nove, então vou deixar a leira pronta aí até três meses antes. Que no caso vai ser nove, dez, não, dois meses antes do plantio. Então aqui é o tempo da leira estar fermentando, aquele adubo está se decompondo, está ativando ali a biologia do solo, que é os micro-organismos que estão se multiplicando, que isso vai beneficiar para que a planta se desenvolva mais rápido. Aqui eu preparei as covas já desde a semana passada, terminei sexta-feira, hoje é segunda-feira. Essas covas eu fiz com 70 cm² e entre 30 e 40 cm de profundidade. Em outro vídeo que eu ensinei a fazer a preparação das covas, eu fiz com 1m², só que não foi tão fundo. Então dessa vez eu preferi fazer mais fundo, já que as raízes da planta vão mais fundo também. Eu não precisei fazer larga porque aqui não tem muita pedra. É diferente daquela área que eu plantei lá no fundo do sítio, no ano passado, que lá tem muita pedra. Aí eu precisei abrir mais as laterais para poder limpar mais. Então aqui, como eu mostrei em outro vídeo também, a importância de você fazer essa escavação que é para descompactar o solo e você retirar aqui essas pedras. Está vendo? Aquele monte de pedra, a maioria foi dessa primeira cova. Eu acabei até salvando uma plantação. Não, foi da segunda, foi daquela ali. As maiores estavam exatamente onde eu ia plantar, no meio da cova, onde seria 1 ou 2. Então ele provavelmente tinha grande chance de não pegar. Aí eu fiz 8 covas aqui, lineares. Eu gosto de fazer em linha reta, assim, porque fica mais bonito. Visualmente fica bem melhor. Aqui eu utilizei a linha de pedreiro, está vendo? Eu medi 3 metros do muro da casa para cá. Aí passei a linha e fui colocando aqui a régua. Passei, coloquei o esquadro, fiz a lateral, aí medi os 70 centímetros da ponta lá e de cá. Passei essa linha. Depois medi a mesma coisa, 70 centímetros para cá e para lá, que eu já uso uma métrica, uma vara, né? E tracei e fechei o quadrado. Depois foi só marcando com o cavador, escavando. Vou mostrar aí para vocês como é que eu fiz, né? Para vocês terem uma noção melhor. Aí fui escavando com a picareta, encharquei a terra. Olha aí como fica bem legal. Está vendo? As oito, tudo em linha reta. E a questão do espaçamento, galera. Aqui eles perdendo ali que estão do lado do tanque. Deixa eu ver se vai focar. Aí agora focou. Ali meu pai que plantou, está vendo? Ele produziu bem. Nasceu muito bem ali. Só que uma questão foi que ele colocou muito próximo um do outro. Então as galhas ali dos dois acabam juntando. E no momento da colheita acaba atrapalhando. Quando a gente puxa um galho assim para pegar as vargens, acaba que quebra alguns também. Então o ideal é que tenha um espaçamento maior, né? Ali tem um metro e dez de uma planta a outra. E dessa vez aqui na minha plantação eu estou fazendo com um metro e setenta de um para outro. Então o ideal é que você faça dessa forma, né? Você tem que dar um espaço de entre um metro e setenta até três metros de uma planta a outra. Aí aqui eu coloquei um metro e setenta de uma planta a outra. E um metro e setenta também. Não, e mais que isso, né? Foi um... Tem uns dois metros aqui ou até mais. De uma fileira a outra. O espaçamento entre as fileiras é maior. Porque para eu passar aqui pelo meio e fazer a colheita. Está vendo? Eu vou colocar até cavaletes aqui futuramente. Quando estiver grande. Vou colocar uns cavaletes pequenos que eu tenho aqui no sítio, né? Para poder estar subindo. Porque ele fica alto, está vendo? Para fazer a colheita. Olha como ele fica ali. Acima até do telhado da casa. Então a altura que o andu cresce. Aí agora fogou. Porque eu estou colocando lá na frente e desfoca. A altura do andu, para quem não conhece, né? Ele fica entre dois metros e até três metros. De altura. Às vezes passa até mais que três metros. Pouco mais que três metros, né? Aquele ali mesmo. Tem mais que... Tem quase três metros de altura. Então ele fica bem alto. Certo. Aí agora eu vou estar fazendo. Começo na adubação. Já falei sobre espaçamento, né? Você tem que dar um espaçamento. Para a planta ter uma produção melhor. Se você colocar muito adensado. Não é só questão de você dificultar a colheita, né? Mas que a planta acaba não se desenvolvendo muito bem. O espaçamento é fundamental. Aqui tem uns 40 centímetros em média. Eu vou estar colocando aqui, ó. Primeiro começar com a matéria orgânica. E aí eu vou mostrar a quantidade para vocês. Pronto. E agora sobre a preparação das covas. Como eu falei para vocês, né? Eu utilizei a linha de pedreiro. Utilizei o esquadro. Utilizei uma régua de madeira. E um pedaço de vergalhão para poder riscar o chão. Aí primeiro eu fiz uma escavação em seco mesmo. Que é para fazer... Igual vocês estão vendo no vídeo. Está vendo que lá já estava um pouco funda. Ali eu fiz enquanto ainda estava seco. Que é para poder... Esse buraquinho que vai ficar. Ali vai conter água para a água não sair para fora da cova. Então eu escavo aí pelo menos uns 5 centímetros de profundidade. Aí eu encharco com 10 litros de água em cada cova dessa. É o suficiente. Pelo menos 2 horas antes de fazer essa escavação. Você pode escavar... Se não der tempo, você pode molhar também durante a tardezinha ou a noite. E escavar no outro dia. E veja como é fácil. Depois é só escavar ali com a picareta, né? E ir retirando com a enxada assim que é mais rápida, né? Se você não tiver enxada, você pode usar uma pá. Ou um careco, né? Qualquer vasilha, qualquer coisa assim para você retirar. Aí para poder acertar as bordas e não ficar escavando torto, né? Fazer os 70 centímetros quadrados mesmo. Eu vou acertando ali as bordas sempre com o cavador, né? Porque o cavador faz com que a escavação do quadrado seja reto. Em linha reta ali para o chão. Aí depois eu vou novamente escavando com a picareta. E retirando essa terra. Então assim fica muito fácil, galera. Não é trabalho pesado nenhum quando você encharca a terra. Até porque a terra quando está ali seca, ela está compactada. Ainda mais se não for no período chuvoso, né? Se você for escavar assim. Então qualquer pessoa pode fazer. Até mesmo uma mulher faz um trabalho desse. Se encharcar a terra, né? Porque para você ver de tão leve que fica a terra para você remover. Certo. Aí aqui eu tenho um saco de linhagem, tá vendo? Um saco grande de 50 quilos, daquele de ração. Eu tenho... Aqui é somente folhas secas. Aqui é para servir de matéria orgânica. Uma coisa que você tem que saber sobre o feijão andu. Pode ser que alguém não conheça, mas o feijão andu ele é... É uma variedade de feijão, né? Ele é uma espécie de legume. Então aqui eu mostrando uma vagem dele para vocês. Para quem não conhece. Ele nasce essas vagens aqui. Aqui está verde, tá vendo? Mas quando você aperta, você acende o grão um pouquinho maior. Porque eu colhi hoje mesmo. Aí não tem muitos grandes, tá vendo? Mas ele cresce dessa forma. Aqui a gente abre essa vagem apertando aqui com o dedo. Ou então colocando a unha assim. A gente abre aqui e tira os grãos. Aqui nasce 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em média é isso, né? 6 grãos em cada vagem. Aí a gente colhe ele seco, ou verde, ou maduro, né? Se tivesse um seco aqui eu mostrava. Mas tem vídeos no canal mostrando eles. Aqui tem uma vagem pequena seca. Esse está pequenininho, mas vai dar para mostrar para vocês. Aí, está vendo? Ele quebra aqui, ó. Porque esse está pequenininho. Aqui o grãozinho, está vendo? Esse aqui só tem um grão. Mas ele é dessa forma, está vendo? O legume. Aí tem uns grãozinhos. Mas esse grão aqui, essa vagem, é bem pequena. Está vendo? Só tinha 3 grãozinhos. Porque essa aqui não cresceu. Mas esses grãos, eles ficam maiores que isso. Depois que cozinha também, ele incha. Certo. Aí o maduro, ele é uma espécie de feijão. E todo feijão, todo legume, assim como o mídia também, né? Ele depende muito. Ele se desenvolve muito melhor em solo com bastante matéria orgânica. Então, por isso que eu vou estar utilizando essa grande quantidade de matéria orgânica. Nas covas que eu mostrei no canal, adubando ali a abóbora. Eu utilizei somente um meio saco. Mas aqui eu vou utilizar um saco em cada cova. E é por isso que eu fiz abrir aqui 70 centímetros mais largo e fundo, né? Que vai poder caber essa quantidade. Aí eu vou começar com matéria orgânica. Depois eu vou utilizar aqui o adubo curtido. Eu vou utilizar um balde em cada cova dessa. Aqui tem um balde de adubo de gado. Se você utilizar de galinha, você usa somente a metade de um balde. Certo? Mas de ovelha, ou de gado, ou de cavalo, tem que ser curtido. Aí você utiliza um balde em cada cova. Eu vou estar fazendo a calagem depois também. E aí eu passo a quantidade para vocês. Fazer a escavação de covas antes de você semear uma planta de porte grande é essencial para você descompactar o solo. Além de facilitar o transporte de oxigênio dentro da terra. Isso também faz com que a planta cresça mais rapidamente. Já que o solo vai estar solto. E isso facilita com que as raízes penetrem a terra com mais facilidade. E explorem uma área maior da terra. Tendo maior disponibilidade de nutrientes. Além da matéria orgânica que a gente vai estar colocando aqui nessas covas. Ela é essencial. Já que a planta utiliza a matéria orgânica para formar sua massa corpórea. Então ela é na formação ali do caule, dos galhos e das folhas. Além de ter também os micronutrientes para o seu crescimento. E agora como que eu faço a preparação de cada cova. Vou mostrar desde o início para vocês. Ali eu tenho um saco das folhas secas cheio. E eu coloco o primeiro lá no fundo aproximadamente 20% do saco. Então é uma parte de 5. Então eu coloco ali a folha, a folha seca. Puxo uma certa quantidade de terra. E com a enxada mesmo já misturo bem as folhas ali. Porque estar misturado com a terra vai facilitar com que a decomposição dessas folhas seja mais rápida. Depois disso eu coloco, vai estar com o nível da cova aproximadamente ali na metade do volume que já foi preenchido. Aí eu já coloco mais metade ali do saco, da quantidade que tinha. E posto mais a outra quantidade de terra e faço o mesmo processo. Só revirar com a enxada ali que para poder acelerar o processo de decomposição. Certo. Depois veja como já está aqui o nível da cova. Ela já está quase completa. Nessa parte de cima eu faço uma maior concentração também. Agora que eu vou trabalhar com o adubo. Então eu coloco o restante dado as folhas secas. Para ter também matéria orgânica nessa camada de cima. Que vai ter também a disponibilidade das raízes. Aí eu misturo bem com a enxada também. Para ficar espalhado. E aí já começo colocando aqui a metade da quantidade que tem do balde. Um pouco mais da metade na verdade. Do adubo. Porque nessa parte aqui as raízes vão estar em maior quantidade. E eu faço também a calagem. Que ali eu peguei 150 ml do calcário dolomítico. Que ele é ideal para a agricultura. Esse calcário ele faz ali a correção do pH do solo. Então o solo ele tem que estar entre 6 e 7. É o pH ideal para poder qualquer planta. Ela se desenvolver bem. Além também que a gente vai estar disponibilizando o cálcio e o magnésio no solo. Um solo que ele era assim pobre de matéria orgânica. Ele já é. Geralmente ele é ácido. Então por isso que a gente faz a calagem. E é por isso também que eu estou colocando a grande quantidade de matéria orgânica. Para manter esse solo fértil. E a gente tem que fazer também a... Revirar a mistura ali da terra com a enxada. Para esse calcário não ficar acumulado no canto. Então a calagem é ideal que você faça pelo menos um mês antes do plantio. Depois eu coloquei novamente o restante do adubo. E o restante também do calcário. Já que eu deixei o calcário. Você usa uma metade e a outra metade no final. E aí faz o mesmo processo. Sempre revirando para poder incorporar no solo esses nutrientes. Certo? Depois disso é só preencher ali com a terra. Já vai estar pronta ali a cova. E aí depois disso vai ser só demarcar. Eu cortei uma... O que eu chamo de agulhas, né? Umas varas assim com dois palmos de comprimento. Isso é quase 50 centímetros de comprimento. Aí eu apontei, né? Serrei com arco de serra e apontei com facão, tá vendo? Ali a ponta para facilitar a penetração na terra. E aí eu coloco ali nos quatro cantos dessa cova. Porque já depois de um tempo que a gente vai fechar essa cova. Essa área vai ficar igual na terra como estava antes. Então a gente precisa saber onde é que a gente adubou. Para poder plantar o andu exatamente no centro dessa cova. Não ficar uma plantação torta também depois. E não precisar eu medir novamente. Para saber onde é que eu tinha feito a cova. E a calagem, né? A adubação em si. Então é o principal fato de você fazer a cova. Depois tem que marcar ali o lugar que você fez o trabalho, né? E aí pronto. Tá vendo? Uma agulha média. Que não vai se decompor ali na terra com facilidade. Então o ideal é que seja uma espessura boa. Ela tem que ser um pouco grossa, né? Para ela durar muito. E passa de um ano para o outro. As outras demais mesmo que eu fiz. Se passaram mais de um ano e ainda estão lá. E eles são um pouquinho mais finas que essa, né? Então eu já estou fazendo, utilizando um pouco mais grossa. Para ficar aí por muito tempo. E deixei um pouquinho maior também. Aí depois eu completo ali com a terra. E coloco também o capim na parte de cima. Porque o capim, ele vai ali proteger a ação direta do sol. Para não deixar essa terra ressecada. Já que as folhas vão precisar se decompor. Essa terra precisa estar úmida, né? Porque são os micro-organismos que vão decompor essas folhas no solo. Então são os vermes, são os fungos, as bactérias, as minhocas também. Que vão começar a se proliferar ali. E deixar essa camada de capim por cima. Vai facilitar com que eles permaneçam vivos. E vão se multiplicar com muito mais facilidade, né? E depois de prontas e cobertas já as covas, né? Eu faço a irrigação utilizando 5 litros de água em cada cova. A cada 3 dias, né? Isso em dias ensolarados, dias de sol forte. Já se tiver dias úmidos ou dias de chuva, né? Eu faço essa irrigação a cada 5 dias. Ou a cada semana. Dependendo da quantidade de chuva. Fazer irrigação tanto vai facilitar com que a biologia do solo seja ativada. Os micro-organismos ali começam a se multiplicar. E também para que o calcário comece a entrar em ação ali no solo. Aí em questão da matéria orgânica, galera. Eu sempre consigo aqui no fundo do sítio, né? Aqui abaixo, nessa área de mata. Eu já limpei boa parte daqui. Eu encho os sacos, tá vendo? E abaixo das árvores é onde você vai encontrar a maior quantidade. Geralmente, a estação, que no caso aqui caem as folhas, assim, para você coletar seca no chão, para você juntar, é no inverno. Entre o outono e o inverno, as plantas começam a fazer a muda, né? Então elas vão renovar as folhas. E aí aquelas folhas antigas começam a cair. Ficam assim, abundantes no chão. Eu utilizo um rastelo, que é um gancho, assim, com ferro, tá vendo? Ó, juntando, olha a quantidade que tem aqui no chão, para vocês terem uma noção. Ó, também tendo um passado aqui nesse pedacinho, olha, o tanto que junta, tá vendo? Então é uma quantidade muito grande que fica debaixo das árvores. E obrigado a vocês que assistiram até o final. Para receber os próximos vídeos do canal, basta que você se inscreva e mostre interesse ao YouTube, deixando seu like e um comentário nos vídeos. Valeu e até o próximo.